Ah, achei um Alcatel de Lobo, ô maravilha, você vai pro saco, viu? Mais um pra coleção, meu, tudo Lobo Branco, mais um, mais um, eita, sequência de abate, vai morrer tudinho, mais um, ô beleza, maravilha, tem mais um ali, ó. Fala galera, Jack aqui de volta com vocês pra mais um vídeo legal, o que eu vou fazer hoje pessoal, eu sei que muita gente já sabe, mas muito também não sabe, é como personalizar as armas, você vai aqui embaixo em equipamento, vamos estar personalizando a nossa, deixa eu ver, a 12? Não, vamos estar personalizando esse nosso fuzil aqui, aí você clicando nele ali, você vai aqui em materiais aqui, vai ter bastante coisa aqui pra você. Ó, vários tipos de cores, que você pode estar escolhendo com brilho, sem brilho, ó, mais polido, menos polido, aqui também, ó, do mesmo jeito, ó, os parafusos, aqui, ó, se você quer mais polido a lunetas, como é que você quer, ó, mas não é essa parte que nós vamos estar fazendo, ó, aqui é só pra ver, tá vendo? Opa, vamos voltar aqui, senão, aqui vai sair cara. É, aqui nós vamos nesse 1, 2, 3, nesse quarto negocinho aqui, ó, aqui também tem pra você colocar algumas cores diferentes, ó, dá pra você mudar aqui as cores dos, ó, tá vendo? Ah, mas eu não quero isso, eu quero o troféu, beleza, vou colocar o troféu aqui, vou diminuir o troféu e colocar ele aqui, vou estar pintando ele aqui, ó, posso estar pintando da cor que eu quiser, beleza, não vou estar querendo esses negócios. Aqui, ó, nessa segunda opção, tem a terceira opção que tem as bandeiras também, ó, eu posso trocar pela bandeira, eu posso mudar a cor da bandeira, posso colocar essa outra ali, ó, deixa eu mudar aqui, aí, essa outra armazinha aqui, ó, posso estar colocando símbolos, que ia ficar bacana esse símbolo aqui, né? Ela nem, ó, pessoal, olha aí, caveirona top, cara, mas tem aqui também, ó, outras caveiras que nós podem estar mudando, ó, dá pra mudar o tamanho, dá pra você deixar ela bem realista a arma, ó, aqui tem outras coisas que são símbolos, aqui é bom pra nós colocar lá na frente, lá na, na parte da frente da arma, ó, aqui tem umas manchas, tem coisas tipo quebrado, como se fosse balas, atirando, como se fosse mancha de sangue aqui, ó, na arma, aqui são fogos, que dá pra você colocar na arma, ó, dá pra você deixar ela com fogos, tá vendo? Mas a parte que eu gosto mais é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, patterns, acho que é assim, não sei como é que se pronuncia, ó, pessoal, aqui basta você escolher o que você quer, eu quero essa cor militar aqui, Ela vem um quadrado, tá vendo, ó, ela é um quadrado, ah, Jack, mas como é que nós faz pra poder estar mudando esse quadrado? Ó, dá pra mudar a cor, ó, eu vou estar colocando essa cor aqui, você vai ver, é só esticar aqui, pessoal, ó, estica, estica, pronto, diminui a arma aqui, que fica mais massa, Estica mais, até ficar a arma toda, ó, tá vendo, ó, posso estar mudando, ó, a cor vai ficar conforme aquele desenho que foi colocado, ó, ela é verde, como tá bonita, ó, ela é azul, como ficaria top, É aqui, dá pra você mudar também a tonalidade, olha isso, ó, a tonalidade aqui já fica toda diferente, tá vendo, ó, vamos puxar pra um marrom, pra ver, dá uma escurecida, ó, um marronzinho assim, ó, ó, que top, o que é que vocês acham? Ficou legal? Essa cor aqui, ó, aqui eu colocaria no máximo, né, pra dar uma cor brilhosa, olha isso, como ela ficaria, aqui é a transparência da cor, tá vendo, ó, aqui onde eu tô mexendo no último gráfico, aqui é pra ela ficar mais fosca, ó, aí aqui nós vamos mexendo e vamos boachando, Mas eu vou colocar no máximo tudo, e vou colocar uma textura bem top, essa textura aqui, ela ficaria legal se ela fosse verde, ó como ela fica top, ela é verde, sabe, tá vendo aí, ó, como ficou massa ela verde, meu Deus, toda vez até ela mexe, quando eu, olha aí, ficou muito da hora, pessoal, ela é azul, ela é dessa cor aqui, ó, 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 que louco, olha que azul bonito, vai dar pra você customizar todas as suas armas, só que daí você vai tá gastando um pouquinho pra fazer isso, pessoal, eu acho que é 500 que gasta cada modificação que você fizer, que eu vou ter que escolher aqui, acho que eu vou ter que escolher aqui, ó, outra coisa pra mim tá colocando na luneta, eu acho que isso daqui, ó, Daí se eu tacar um amarelo, sai de tela, cadê o negocinho aqui, ó, ó, esse daqui, esse daqui vai dar pra ficar só na luneta, tá vendo, ó, só na luneta, aí eu posso mudar a cor dela, a cor da luneta que eu quiser, ó, tá vendo, ó, Vamos tá colocando aqui uma caveira, deixa eu ver, uma caveira, essa daqui, ó, essa daqui ficaria da hora aqui, ó, bem amarelona, será? 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 Vamos botar ela assim, vai dar massa, ó, ficou da hora, ficou da hora, ó, ficou da hora, vamos dar uma caçada aqui com ela pra nós tá vendo, Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui pra bater com a nossa nova arma, vamos ver como ela tá ficando, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, o que você vai tá querendo ver nos próximos vídeos, Olha aí como ficou nossa arma, pessoal, ó, luneta amarela, ela esverdeada, vamos procurar alguma coisa pra gente dar um tiro, vamos caçar igual um caçador de verdade, Devagarinho, 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 vamos ver se a gente acha alguma coisa, Eu vou tá trazendo um RP aqui, espero que vocês gostem, tá, RP é uma representação da vida real, rola e preguem, Caçar igual eu caço no The Hunter, com tranquilidade, vendo se eu acho alguma coisa, aquilo ali é o que? Opa, tem uma caixa de dinheiro, não tem animal, Não tem animal por aqui, né, ó, uma caixinha ali e outra ali, ó, ó, tirei a sorte grande, mano, vamos lá, olha a minha calibre 12, verde também, bonita, né, mas vamos testar o nosso fuzil, 762 ali, que é um fuzil, calma, tranquilidade, silêncio para os animais, opa, tem animal ali, ó, madeira aqui, ó, para nós construir, Vamos fazer silêncio para os animais não perceber nós, madeira, ó, Aquilo ali é um animal, ó, olha ali, ó, tá, as 170, mais ou menos isso, vamos tá, com o nosso fuzil, talvez nós acerte, Paralela, tomou, tomou e vai cair logo ali, Errei, meu, essa bicha corre, tá, tranquilo, vou dar uma corridinha para pegar o gold ali, Que não é gold, é dinheiro, eu acho, Já que eu nem sei onde é que é, mas, era para cá, né, tropa, Ó, Rapaz do céu, A recompensa diária ali, a missão diária, tá para pegar 13 animal, Cê tá doido, Ó, o pato, a galera não quer nem saber mais de pato, Vamos ver qual é aquele animal ali, é, Ué, que animal é aquele que eu tenho que recolher? Olha ali, ó, recolha, Ah, é o... Ah, a onça, será que danada é aquele? O que foi isso aqui que berrou aqui? Um alcezinho ali, ó, vou atrás, não, vou atrás da minha raposa, Olha, tem outra aqui embaixo, Eu tinha visto outra aqui, ah, não é, é madeira ali também, Pô, esse meu mapa é cheio de coisa aí, Ó, esse aqui é ela, tá, tropa, olha ela ali, ó, Isso aqui é ela, tá, Tchau, pulou e lascou subordo, Vamos tá indo buscar a raposinha, Pô, a arma ficou bonita, velho, ficou matando mais ainda, E aí, galera, vocês querem matar pato? Galera, quer nem saber de pato, moço, Será que é rara? Eu aposto que é rara, E deu diamante, Mais uma rara pra coleção do pai, Mais uma raridade, Top, top, essa raposinha aí, Eu tenho umas 4 ataques de dermisal, Ó, tem dinheiro ali, ó, vou buscar, Tem dinheiro ali em cima também, Ó, tem dinheiro ali, Vamos dar só aquela corridinha básica, Pra nós chegar ali e pegar aquele dinheiro, Que já vai pagar o que nós gastou no... Customização da arma, Vixi, nossa senhora, Que bicho foi esse que me gritou aqui, Fuja, louco, é um urso, Deus o livre, Filho da peste é muito bravo, Tu é doido, Tomara que dê 300 pila pra nós, 300, 300, 300, 300, 300 pila, Ó, o urso ali tá bravo, não é não, 300 pila, 202, tinha outro pra cá, Se eu não me engano, ó, Só não lembro onde é que é, Rapaz, tá ruim, Esse mapa aqui é desafiador, cara, Mapa todo branco, Ó, meu Deus do céu, Olha, o urso tá vindo pra cá, mano, Fuja, louco, Fuja, louco, Vamos usar o hack aqui, Do olho da águia, Pra saber onde é que tá esse, É ele ali, ó, Não, Vai que a gente tá atacado com o urso, né, Quer ver, Quer ver, Dá com a cara no urso, Quer ver, Quer ver, Quer ver, E ele vim pra cima e dá umas dentadas em nós, Rapaz, Não pode tá correndo assim não, tropa, Tem que jogar devagarinho, Na manha do gato, Ainda bem que foi embora, Ainda bem, Tá é doido, Ai, dá aí, pata, Tá vindo, mano, Não aguento mais, Ó, Um guaxinéus, Rapaz, parece que ele caiu, né, Chega rodou, Olha aí, moço, Um guaxinéus, Esse bicho aqui, Pra dar, Pra dar diamante é difícil, Acima de 100 é diamante, pessoal, Esse aqui é ruim de dar diamante, É difícil, Acabou aqui, Ah, Achei um Alcatel de Lobo, Oh, maravilha, Você vai pro saco, viu, Mais um pra coleção, Meu, tudo Lobo Branco, Mais um, Mais um, Eita sequência de abate, Vai morrer tudinho, O pretinho, Mais um, Oh, beleza, Maravilha, Tem mais um ali, ó, Maravilha, Só recarregar e correr atrás agora, Rapaz, Vou ter uma coleção de Lobo Branco, Cara, muito top, Que Alcatel de Lobo top que eu vou ter, cara, Que pena que eu gastei meu olho de águia, Falta um cachorro nesse jogo, Cachorrinho aqui, Ah bem, 7,6, Opa, Ó, Ele tá bravo, Me viu, Caiu, Cadê o seu cúmplice? Dois, Dois já se foi, Os outros correram, Será? 7,6,2, Essa arma é um veneno, Essa é top das top das top, Tem até um goldzinho, Ó, Tomara que dê raro, Cara, Eu tô querendo um desse aqui, Diamante, Ó, Não dá, mano, Não dá de ouro, Não dá, Dima nunca, Esses, Cinzentos aí, Ô, Loco, Carneiro, Carneiro berrando, Tem um caído ali, E os outros, Foi embora, Agora aquele ali, Vai dar diamante, Eu tenho certeza, Já tem um bocado, Desse lobo aqui, Cara, Diamante, Olha, Deu Dima, Acima de 100 é Dima, Mais um pra coleção do pai, Se tiver com dinheiro, Pra táxi, Derminelson, Ó, Olha o lobinho, Mas, Tá longe, Mano, Tô nem vendo, Será que é aqui, ó, É, Ou, Era mesmo, Cê é louco, Cachoeira, Brinca, tá, Brinca, Brinca, Brinca com o pai, Oxe, Tu é doido, macho, Ai meu Deus, Que é isso, É um urso, É um bizorola, Não quero esse brisola não, Vá embora filho, Vá, Tô precisando de um brisola, Desse raro velho, Será que esse daí é raro, É Dima, Esse aqui, Não deu não, Que vai pro saco, Será que esse brisola é Dima, Eu vou atirar de calibre 12 nele, Pra ver se ele é Dima, Ó, calma na hora mano, Será que a 12 é venenosa, Ô, Louco velho, Mano do céu, Essa 12 é venenosa, Ó, Ó o lobo me atacando, Ah, deu ouro, Ó os lobos, Ó os lobos, Vamos devagar, Que lobo é bicho traiçoeiro, Vai vir vingar o namorado, Cadê, cadê, Fica-me da porra, Eu vou bem que atendo, Pão devagar o doce, Para o bobozinho, Agachou, ó pessoal, Quando eles te veem assim, ó, Que fica amarelo, Agacha, aquele monte ali, É tudo lobo, Aquele monte que tá andando ali, Ó, ficou vermelhinho, Devagar, Vamos devagar, Já vamos mirando, Que se vê, Vai pra bala, Vai pro cartucho do doze, Tem gold ali, É um urso ou é um brizola aqui, É um pobre de um urso, Deixei ele aí de boa, Não vindo me atacar, Tá bom, Tá, cadê, Sai daí, filho da peste, Eu ia deixar tu vivo, Não ia me atacar não, Ó, gold e gold, Rapaz, esse meu mapa é cheio de gold, hein, Não vem não, Eu quero só meus, Tá mano, Pega o ouro, Peguei seis aqui, Peguei a mão e cinco aqui, Peguei onze aqui, Ó um pato ali ó, Ó o lobo, Ó o lobo, Fuzil na mão, E lobo no chão, Eu quero o branquinho, Quero você também, Viu cinzento, Tá machucado, né filho? Caramba, Assistiram aí pessoal, Foi na sacaneço, Na bagunça, Fique blablinho não, Tá blablinho, tá? Tá blablinho, Vem pra cima, Vem, Que é o Jack, Rapaz, Vem pra cima, Vem, É traiçoeiro, Ele foi chamar o resto da turma, Não tem medo não, Vou botar até a calibre 12 aqui na mão, Vem pra cima, Vem Jacob, Chega Jacob, Chega Jacob, Pra cá, Chega filho, Ó, Fique chorando não, Meu parceiro, Venha se juntar aos seus amigos, Venha, É uma caçada das melhores que eu gosto pessoal, Caçar lobo, Os bichos, Fiquenoso, Chega Jacob, Olha Jacob ali ó, Ah não, É um, É um Alce, Jacob tá ali ó, Olha o Jacob aqui ó, Não corre não Jacob, Acostumado a matar porco rapaz, Corre, Passa na minha frente filho da peste, Sai Alce daí, Pô Alce, Uma raposinha, Botar o binóculo pra gente ver o Jacob, Ó tem metal ali ó, Dá pra pegar aquele metal, Vixe Maria, Uma onça, Que diabo é isso aqui? Rapaz, Acaba dá um susto nesse, Esse mapa aqui assusta, Tropa, Acabando a terra preparada, O cara, Morre do coração, Aquilo ali é o que ó, É o Jacob, É o Jacob, Oi querido, Cadê você de volta? Já se escondeu? A febre do rabo, A febre do rabo, Receba, Recebeu né, Receba mais um, Recebeu, Mais outro, Ah, Acertei os três, Que aqui, Toma, Receba também, Receba, Ó, Outra vez, Agora errei, O que será que tá chamando aqui, Será que é lobo, Ou é raposo? É lobo? Acabamos com mais um Alcatéia, Família do Jacob foi embora quase tudo até, Correu um pouquinho ali pra buscar, Ó, Ó, Essa raposa, Uma raposinha rara ali ó, Cara, essas vermelhinhas aqui, Eu nunca peguei ela rara, Eu não queria atirar na cabeça, O lugar certo não é esse, Eu vou fazer um vídeo mostrando qual lugar certo de atirar nesses bichos, Rapelinha, Eita peste, Uma onça aqui, Ó a onça aqui pessoal ó, O lugar ali ó, Pulmão, Eu sei que aquela ali vai cair, Eu vou buscar os dois aqui, Antes que ele suma, Que pra quem não sabe, Se você deixa ali ele some, Ó, ela já caiu, Lá em cima veio a notificação, Vamos pegar essa madeira aqui, Pra nós tá construindo umas coisinhas na fazenda, Aqui ó, Um aqui, Tomara que seja raro mano, Nunca é cara, Pô Jacob me decepcionou mano, Um alcizinho só pra resenhar mesmo, Olha, Tu quer me assustar, Danaro, Onde é que tu tá, Vamos ativar o hack aqui, Olha, Ativamos o hack, Tem um caído ali, A pé animal do mais nesse meu mapa, Quanto mais eu mata animal, Mais tem, Ó, Mostrou, Cadê? Tá ali ó, Tá, Tá difícil de ver isso aqui, tá, Matei sem ver, Acabou que é ruim mesmo, Atirei no que vi, aceitei no que não vi, Vai, Vai, Corre, Vamos tirar a arma aqui, Cara, Depois que eu pintei, Parece que foi melhor, Ó, Madeira aqui ó, Madeira ali, Vou pegar também, Antes de pegar ali o, O animal, Araposa, Eu acho que é Araposinho, Que animal no meu mapa, Tropa, Depois vou tá abrindo esse mapa, Pra galera, Jogar pra galera, Se esbaldar de pegar, Eita um alce, Calibre 12, Esse alce é raro, Meu Deus, Que, Meu Deus, Olha, Um tiro só, Um tiro, Uma queda, Aqui, Esse é João Berrante, Derrubador de alce, Sai palapato, Eu quero negócio de pato, Mas olha só, Será que dá pra derrubar esse mato aqui? Essa é a thumb, É raro? É raro, Oxi, XXL, Que galhada top mano, Tá pra coleção do pai, Vou buscar ali né, Aquele, Aquele que, Opa, Rapaz, Se botasse o mapa da África aqui, Ia ficar top viu, Vocês que to assistindo o vídeo, Vocês deveria ir lá na Play Store, Pedir pra eles acrescentar, Tradução BR, E o mapa da África, Eu fiz isso tá, Eu fiz isso, Fui lá e pedi, Só que eu escrevi em inglês, E falei que eu era PT-BR, Isso aqui com elefante, Com leão, Com hienas, Com girafas, Hipopótamos, É, Babuínos, Um lago com jacaré africano cara, Meu, ia ser top, O mapa ele já tem né, Que tem um mapa aí, Das montanhas, Que parece da África, Olha um bicho ali ó, Acho que é um guaxinelson, O mapa aí já tem, Só falta pro animal, É um guaxinelson mesmo, Essa raposa se for rara, É, Nada, Meu Deus, Mesmo dentro dos olhos, Tem alguém ferido aqui? Acho que não né, Recolhemos tudo? Recolhemos tudo? Recolhemos tudo? E é isso aí pessoal, Vamos ficando por aqui, Mas, Mas, Neste vídeo, Vocês viram aí, O poder dessa arma, Viram como é que faz, Para modificar as cores, Ficou top né, É isso aí, Forte abraço, Valeu, E obrigado a todos.